DDD 3399111443, recado do telespectador. Boa tarde, Nico. Sou o Walter de Teoflotone, bairro Palmeiras. Parabéns pelo programa. Walter Luiz Pereira, lá do bairro Palmeiras. Você torce pro Corinthians? Mas aqui é só bairro, aqui não é futebol não, tá bom? Valeu, Walter. Tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Lidiane Brandão, do bairro Betânia e Patinga. Você é muito especial. Tem que o... Que Deus te abençoe. Você é top. Um ótimo profissional. Parabéns a você e toda a equipe. Lidiane Brandão, beijo pra você. Próxima. A ele aí. Ele sumiu. É quantos meses de férias? Dois meses? Boa tarde, Nico. Hoje tive o ar da graça de conhecer o Roberto Amazes Profissional. Hã? Ah, ele volta a semana. Hoje tive o ar da graça de conhecer o Roberto Amazes Profissional. Muito atencioso e gente boa. Deus abençoe vocês. É o Luciano. O Tomás, sei lá, perto da casa do Tomás, tá? Tomás tá pra fazer um guisado ali na calçada pra nós ali, mas não tá achando a ocasião, né? Ele é... Tomás! É o pai do Canídia. Boa tarde, Nico. Aqui é o Ronimar, de Coronel Fabriciano. Manda um abraço pra minha mãe, Geralda, que fez mais um aninho ontem. Ela completou 91 anos. Graças a Deus, graças a Deus. O Valber tá atento aí, né? Abraço pra vocês. Ronimar. Um beijo pra mamãe Geralda. 91 anos. Viva Fabri! Tamo junto! Outro.